Mas há o rei a sua erro, o que devo fazer para um homem, cujo rei veio agradar. E a mão falou, pega a veste, põe nele, sua coroa, põe nele, rei. Manda alguém sair com ele, pelas ruas a gritar, fez o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou, esse homem sou eu, mas o rei lhe ordenou, faça tudo isso para amar do que eu. É aí que você entra na história, então adora o leão de Judá. O amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará-se uma vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Pega a fé, se põe nele, sua coroa põe nele, manda alguém sair com ele, pelas ruas a gritar. E a mãe então pensou, esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou, faça tudo isso para amar do que eu. É aí que você entra na história, então adora o leão de Judá. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Já estão marcando no relógio A contagem regressiva da tua vida e do teu fim Já estão marcando a data do velório Uma multidão de convidados pra sorrir da tua queda Já compraram caminhões de espinhos pra cobrir o teu caixão Eu contemplo a nuvem de graça, as roupas desta multidão Já estão marchando ao encontro de um cemitério Pra deixar a cova aberta e pronta e certa para ti Mas eu vejo a multidão de anjos indo a esse encontro E contempla agora nessa hora um grande brilho com clarão São espadas desempenhadas pra acabar com essa festa E ferir toda essa tropa destruindo, colocando ao chão Você vai ver Você vai vencer Quem só tiver caído no monto em ruínas Você vai vencer Quem sonhou de ver por baixo vai te ver por cima Você vai ver Uma multidão de pé agora pra te receber Pra te honrar Pra te honrar Te aplaudir Você vai vencer 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 Você vai ver Essa guerra, essa peleja, essa prova não é sua Você vai vencer Deus vai reverter esse amargo em gostura Você vai ver Uma multidão de fé agora pra te receber Pra te honrar Te aplaudir Você vai ver Quem pensou te ver caído, morto em ruínas Você vai vencer Quem sonhou te ver por baixo vai te ver por cima Você vai ver Vamos declarar a fidelidade de Deus Deus é fiel A história prova a fidelidade de Deus Creia na fidelidade de Deus Ele não falhou no passado Não falha no presente E jamais falhará no futuro Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Tu és fiel, Senhor Em meio às lutas, às tribulações Deus é fiel Deus é fiel Declare a fidelidade de Deus Levanta a mão dos irmãos Deus é fiel Ele nunca falhou Jamais falhará no passado Deus é fiel Deus é fiel Mesmo no mar ou na tempestade Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Mesmo se angústia Tomar a minha alma É escuridão É escuridão É escuridão Os meus inimigos Declare a fidelidade de Deus Declare a fidelidade de Deus Na sua mão descansarei Eu não temerei Jamais eu nunca falho Jamais teberiam famílicas Jesus é fiel Jamais teberiam Não teberiam Por Deus é fiel Pois Deus é fiel Levanta as suas mãos e cante Deus é fiel à sua igreja Independente se ela é Tradicional, pentecostal É o pentecostal, carismático As promessas de Deus são a igreja E Deus é fiel à igreja Ao corpo de Cristo Declare a fidelidade do Senhor Deus é fiel Deus é fiel Mesmo no mar e na tempestade Deus é fiel Mesmo se angústia Tomar minha alma É surrigar o meu caminho Se os meus inimigos Se levantarem Virem contra mim Na sua mão Descansarei Isso aí Eu não temerei Não temerei Pois Deus é fiel Pois Deus é fiel Não temerei Levanta bem alto Colocamos a nossa vida Colocamos a nossa vida em Tuas mãos Ó Deus maravilhoso Ó Deus maravilhoso Ó Deus fiel Glória a Deus É multa bem alto Aplausos Os fatos e acontecimentos já estão aí Tudo está sendo preparado para o fim O mal está a todo tempo arquitetando o pior E muitos na igreja estão dormindo A palavra do Senhor está a se cumprir Se prepare, ó igreja, Jesus Cristo, venha aí Ele virá quando menos esperar Pois só Ele sabe o dia em que voltará Vou aproveitar o meu tempo aqui Pra adorar a Jesus, pra isso que eu nasci Buscar em todo tempo a santificação Pra conquistar minha coroa, o meu galardão Quando no céu de glória eu chegar Face a face com o rei vou encontrar Numa só voz a Ele eu vou declarar Santo, santo é o Senhor Em breve eu estarei nas portas do meu rei E junto com o mestre também eu cearei No coral celestial eu vou cantar Santo a Ele, santo toda honra, santo eu vou dar Se prepare pra morar no céu você também Andar em ruas de ouro na nova Jerusalém O tempo está no fim, então pare de brincar A qualquer momento o meu Jesus irá voltar Quando Angélica o trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Em breve eu estarei nas portas do meu rei E junto com o mestre também eu cearei No coral celestial eu vou cantar Santo a Ele, santo toda honra, santo eu vou dar Se prepare pra morar no céu você também Andar em ruas de ouro na nova Jerusalém O tempo está no fim, então pare de brincar A qualquer momento o meu Jesus irá voltar Glória, glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a mim chamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a mim chamar Eu espero ver Seu voz a me chamar Irmãos queridos, ouçam o que eu digo agora Nesse hino falo tudo que o Senhor me vai dar Tenho notado muitas lutas nas igrejas Muitos já desanimados, só pensando em voltar Jesus conhece o teu grande sofrimento Por isso mesmo me mandou aqui dizer Não te preocupes, Jesus hoje dá um jeito Tira a dor do teu peito, vai abençoar você Chora, chora mais um pouco Chora, molha o teu rosto Não é fácil, mas breve vem Quem sabe agora Veja o anjo descendo na mão A benção trazendo, ele veio te entregar Esta vitória A luta é grande, mas não fique preocupado Deus está na tua frente, continue a caminhar Breve na glória, Deus vai te dar a coroa Lá não haverá mais pranto, é só glória sem parar Por isso eu falo a você com todo amor Sorria sempre ao teu lado, Deus está As tuas lágrimas têm preço precioso Chorar com Deus é gostoso, continue a chorar Chora, chora, chora mais um pouco Chora, molha o teu rosto Não é fácil, mas breve vem Quem sabe agora Chora, deixa o anjo descendo na mão A benção trazendo, ele veio te entregar Esta vitória Ele veio te entregar Esta vitória Ele veio te entregar Esta vitória E até a vitória Amém. 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 Tu és o alma, vou me enganar, me sujo Tu é o meu respiro Tu és chefe Tu és Tu és o alma, vou me enganar Tu és o ar que eu respiro Tu és E só Tu és E só Tu és Tu és Tu és Jesus Oh Oh Quero te servir, quero te servir Eis-me aqui, Senhor, podes me usar Quero ser fiel, quero ser fiel E em todo o tempo te adorar Quero te servir, quero te servir Eis-me aqui, Senhor, podes me usar Quero ser fiel, quero ser fiel E em todo o tempo te adorar Mesmo em meio às lutas E ao sofrer perseguições Meu desejo é ser fiel Em todo o tempo te buscar Se o meu inimigo Contra mim se levantar Não me intimidar Não me intimidarei O Seu nome vou luar Nem decretos assinados Irão me intimidar O que vale para mim É o que meu Deus falar Sei que Sua palavra é fiel Não irá se invalidar Não me culparei A outro rei Mesmo que eu tenha que pagar Com minha vida Voltarei Não deixarei De Te adorar Mesmo em meio às lutas E ao sofrer perseguições Meu desejo é ser fiel Em todo o tempo te buscar Se o meu inimigo Contra mim se levantar Não me intimidarei O Seu nome vou luar Sem decretos assinados Irão me intimidar O que vale para mim É o que meu Deus falar Sei que Sua palavra é fiel Não irá se invalidar Não me culparei Não me culparei A outro rei Mesmo que eu tenha que pagar Com minha vida Honrarei Não deixarei De Te adorar Quero Te servir Quero Te servir Eis-me aqui Senhor Podes me usar Quero ser fiel Quero ser fiel E em todo o tempo Te adorar Porque eu nasci Com uma missão Te anunciar A salvação Libertar cativos Levantar feridos Restaurar Corações Porque eu nasci Com uma missão Não vou desviar Meu coração Te adorarei Te adorarei És o Deus de toda geração Mesmo que eu tenha que pagar Com minha vida Honrarei Não deixarei De te adorar A outro rei Mesmo que eu tenha que pagar Com minha vida honrarei Não deixarei de te adorar A outro rei Existe uma canção Em cada um de nós Foi Deus quem escreveu Pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer Tirá ela de mim Mas serei fiel Até o fim Integrante sou Do coral celestial O meu maestro Disse que eu sou especial Não vivo mais eu Quem vive em mim é Ele Estou Ok, Rádio Lovarte Transmitindo vida e esperança Pra você nesta tarde abençoada Olha, são 14 horas e 45 minutos Você ouvindo, você adorando Ao Senhor Jesus Cristo Juntamente conosco aqui Na Rádio Lovarte Claro, com certeza A melhor opção de rádio Na internet Pra você ouvir Pra você glorificar O nome do Senhor Olha, você que está Ligadinho também No canal do Youtube Aí, ouvindo A nossa música Através do nosso canal Rádio Lovarte Que Deus abençoe você E continue aí ligadinho Porque a programação Da Lovarte Está 100% Jesus Olha, já já Vem aí Josué Brito Com a programação Vencendo com Cristo E vamos juntos com ele Juntos adorando Ao Senhor Jesus Cristo Então, continue aí ligadinho Porque aqui é bem melhor Eu vou finalizando A minha participação Por enquanto Aqui na Lovarte Mas a programação Segue em frente Com certeza Com Josué Brito Que Deus abençoe E você Fica ligadinho Conosco Fui Onde é grande Sou Do coral Celestial O meu maestro Disse que Eu sou Especial Não vivo Mais eu Quem vive em mim É ele Estou ensaiando Pra cantar No céu Pra ele No coral Eu quero cantar Declarar que ele é santo Santo Infinitamente adorado